E aí galera, como é que vocês estão? Bom, deixa eu dar uma pausa aqui que vai fazer barulho A gente resolveu fazer vídeo de passa carro, passa isso, passa aquilo E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vim conversar com vocês a respeito sobre o bazar que eu vou fazer Hoje é terça-feira, amanhã na quarta-feira eu vou começar a organizar Amanhã e na quinta, que amanhã eu vou comprar umas coisas Depois que eu vou mostrar pra vocês Pra eu colocar batom, pra eu colocar base, eu vou colocar essas coisas Que eu vou colocar uma mesinha ali que eu comprei de uma amiga minha, a Camila Aí eu vou mostrar pra vocês como é que estão ficando Hoje eu vim conversar com vocês como é que eu vou montar o bazar Como é que eu estou fazendo a divulgação Como é que eu estou me preparando Esse daqui vai ser o... Eu acredito que vai ser o primeiro bazar mais organizado que eu vou fazer Porque a gente já está me preparando onde já faz um tempinho Já estou pegando tudo que eu vou colocar de promoção Já estou separando as coisas aqui totalmente diferentes do que eu fiz da outra vez Que eu vou deixar um pouquinho melhor pros clientes Que os outros, quando eu fiz o bazar Eu... Os produtos que ficavam aqui Eu não falava... Eu não tinha preço Eu só falava pro cliente, olha se é preço, preço, preço Dessa vez não, vou fazer diferente Vou fazer as bancadas de 5, 10, 15, 20 E outros preços também que vai ter E alguns aqui eu vou fazer só bancada Eu não vou divulgar Perdão Alguns eu vou fazer bancada E eu não vou fazer as propagandas que eu estou fazendo Que eu estou colocando na imagem tudo bonitinho Que vai ser só tirado foto e mandado no grupo Ok? Aqui eu já comecei o grupo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó E daqui é o grupo No grupo Ó, eu já tenho aqui no grupo Tirando eu e o número da loja aqui tem 139 pessoas No grupo Por enquanto eu não coloquei nada Era um grupo do bazar de 10 que eu tinha Eu já mudei pro grupo do bazar da loja Em que na sexta-feira eu vou começar a divulgar Estou preparando as Como é que eu faço assim As propagandas Que algumas eu vou deixar aqui rolando na tela Pra vocês verem Porque não tem como mostrar Porque tá nesse celular que eu tô gravando aqui Aí eu vou deixar algumas propagandas aqui Pra vocês verem Como é que eu tô fazendo Tô pegando tudo, 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 tudo Aqui na loja que tá parado Tô pegando praticamente tudo da Mary Kay Que eu tenho aqui Algumas barras que vão vencer agora em dezembro Que eu tô colocando em R$19,90 Que são as bases da Artplay Eu vencei agora em dezembro Então eu vou aproveitar tudo, tudo isso Pra diminuir tudo Agora vocês me perguntam Como é que eu vou fazer a divulgação Nossa Como é que eu vou fazer a divulgação aqui ó Primeiro vocês tão vendo aqui Que eu já tenho um grupo O grupo aqui tem 139 pessoas Tem bastante cliente meu Aqui que já são meus clientes Deixa eu enrolar aqui ó E também tem algumas pessoas Que não são meus clientes aqui Nesse grupo Porque eu tô divulgando esse grupo Nos grupos que eu estou Dizendo que vai ter o bazar E eu vou divulgar aqui E para os meus clientes também Que eu vou divulgar todos os produtos do bazar aqui Que fica mais fácil Pra eu não sobrecarregar O celular da pessoa Se a pessoa quiser Ela entra no grupo Se quiser participar Eu não sei se eu vou anunciar no meu status Mas aqui no grupo eu vou mandar tudo Vou deixar o grupo fechado Não vou deixar aberto E as pessoas que quiserem Vão Vão Te responder aqui Que vai ser Eu vou mandar pelo celular da loja Não pelo meu Vou mandar pelo celular da loja Que Aí o pessoal vai responder No celular da loja Que é o que a pessoa vai querendo Aí vai separando aqui Pra ser entregue O pessoal vem aqui O pessoal Ou O que eu vou reservar É ser pessoal Guarda pra mim Que eu tô indo aí buscar Aí eu vou fazer assim Se a pessoa for assim Ai guarda pra mim Que eu vou buscar amanhã Ai que eu vou buscar depois Não Aí a pessoa Ai guarda pra mim Que eu vou buscar aí agora Aí eu vou fazer assim Mas guarda pra outro dia não Que o bazar vai ser na sexta E no sábado Então os produtos Essas promoções Só ficaram disponíveis Na sexta e no sábado Entendeu? Que fica mais fácil Eu quero eliminar tudo Já tô Divulgando bastante Colocando meus status Colocando no No grupo Todo dia Que eu tô Já mandando no grupo Vai ter bazar Tudo mais Só mandando pros meus clientes Um dia sim Um dia não Ai vai ter bazar E na quinta-feira Eu já vou mandar pra todo mundo O bazar vai ser amanhã Quem quiser Quem quiser ver as promoções Só serão divulgadas aqui No grupo Que fica melhor Fica melhor então Eu vou divulgar tudo aqui no grupo Então já tô preparando todo o pessoal Já separei ali Alguns batons Da DMK Que eu tenho aqui Separei um monte Sacolinha Já tô organizando tudo aqui Porque eu ainda tenho bastante sacolinha Da Mariquei E como é que eu vou fazer? Todos esses produtos aqui Eu vou colocando No cabelo O que vai caber na sacolinha Vou dar um exemplo aqui Exemplo O cliente comprou muito produto Eu tenho essa sacola aqui da Natura Ó Que essa daqui Essa daqui Que tá bem o que é? Essa daqui é a P Então eu vou colocando Todos os produtos aqui Eu não vou pegando Colocando um por sacola Se o cliente comprar Um produto só Eu vou colocar numa sacola Mas se ele vir aqui Ah eu vou Pegar o exemplo Vamos lá Esses hidratantes aqui Vai ser a 5 reais Se de repente comprar 3 Ah você pode colocar Um por causa de sacola? Não É tudo junto As sacolas a parte Serão cobradas Aí eu cobrei Um real por sacola a parte Ah eu quero dar de presente E comprei as coisinhas Não Eu vou fazer o montante Na sacola O que não sobra O que não couber Eu coloco em outra Mas se o cliente quiser Sacola presenteável Eu vou cobrar um real a mais Por sacola Por cada um Entendeu? Porque já vou fazer Um preço abaixo E nos outros bazar Que eu fiz No primeiro bazar Que eu fiz Eu gastei muita sacola Porque o cliente Vinha comprar coisa baratinha E pegava 3, 4 sacolas Porque era presente Então eu gastava bastante E o valor E o valor dos produtos Basais Eu já tava bem em conta Então Uma vez vendo Uma publicação Da Carol Reis Nos status dela Que as sacolas Para presentes Serão cobradas A parte Então Aí eu comecei A fazer isso também Porque vi que era Mais vantajoso E lucrativo Por acaso O cliente vinha Comprava Exemplo Vem comprar 10 Esse daqui 5 reais Que é a tapa de presente São 10 sacolas Que eu vou dar Entendeu? Então ele não compensa Porque o valor é 5 reais Então O lucro desse daqui O meu É praticamente pequeno Mas Como eles vão vencer Agora no mês 10 Então Vão todos ficar 5 reais Para não parar aqui E não vencer Então E fora muitas outras coisas ali Que vai ser assim Então Em relação a sacolinha Eu vou colocando Um montante Na sacolinha Dos produtos Se o cliente quiser Eu quero presentear alguém Sacolinha 1 real A parte Ah eu quero É 1 real Não Ah você pode vir Sacolinha 1 real a parte Tanto é que Quando eu for anunciar Já o bazar Que eu não Eu não fiz a publicação Das regras do bazar Eu já vou colocar Sacolinha Serão Sacolinhas Para presentear Serão cobradas A partes E todos os produtos Serão montados Montados No que cabe Na sacolinha Entendeu? Que fica mais fácil E eu não vou gastar Muita sacolinha Porque O meu pedido Que eu fiz De produtos Vai chegar Depois Do bazar Então Eu já Pensei Nossa A sacolinha Que eu ainda não pedi Que eu fosse pedido A sacolinha Também não vai chegar Porque aqui Está demorando Um pouquinho mais Para as entregas Para as entregas Aqui na minha agenda Estou demorando Um pouquinho mais Então Como eu tenho Bastante também Sacolinha Da Mary Kay Aí de repente Um outro pergunta Ah você vai estar vendendo Para o Donatura Entregando as coisas Da Mary Kay Para mim não tem nada a ver Nada a ver Estou colocando a sacolinha Porque o leite não levar na mão Então muitos produtos Também eu vou colocar Na sacola da Mary Kay Que eu tenho bastante Porque a sacola da Mary Kay É muito barata Quando Eu comprava O Pacote Com Com 100 Com 100 unidades 29 reais Então compensa muito Se eu não me engano Eu tenho dois pacotes Lá em cima E também tem um pacote grande Da sacolinha maior Assim Que tem a pequenininha E a maiorzinha assim Eu acho Mas é o mesmo tamanho Dessa daqui Eu acredito Não lembro muito bem Então Aí eu já vou colocando assim Para poupar sacolas Pretendo Comprar aqui Essa sacolinha de plástico Para quando Fazer a base Ela aqui na loja Porque elas São bem mais em conta Entendeu E deixar Essas sacolinhas aqui Mais para presente Mais para presente E compensa mais Porque ela já é um pouquinho Mais cara Mas ainda não consegui Comprar sacola Não consegui comprar sacola E vou comprar ainda Só estou me organizando aqui Com vendas Com tudo certinho Para não dar Um passo maior que a perna Como eu tenho Bastante sacolinhas aqui Da Da Verkey Então Para mim Por enquanto Não compensa comprar Eu vou deixar só Acabar Porque hoje Nós estamos em junho Julho, agosto Aquilo que setembro Eu faria um novo Bazar E novembro também Novembro que é A época da Black Friday Eu faria outro Bazar também Então eu vou aproveitar Todas essas coisas aí Para fazer Bazar E também No começo de dezembro Eu também faço Bazar aqui na loja A gente trabalha assim Porque Bazar é o meu Mais lucrativo No dia de fazer E Ó Mais pessoas Deixam entrar no grupo Eu sempre vou limpando Aqui as notificações Para não ficar muita coisa Que eu não gosto Então Eu achei Eu achei melhor Fazer assim ó Fazer tudo aqui no grupo Tudo aqui no grupo O grupo silencioso Que eu não abro Para ninguém falar nada Só eu Que vou postar aqui Então Eu fiz assim Vou mandar tudo Essas Essas Propaganda Que eu estou fazendo aqui Já fiz bastante Hoje agora Eu vou pegar Também alguns produtos Que eu não lembrava Que é onde eu fiz Antes de dormir Foi de mim Praticamente Três horas da manhã Quase quatro Quer dizer Quase quatro horas da manhã Montando essas publicações aqui Porque Eu vou pensando Vai vir na cabeçuda Que tem que colocar Aí eu vou olhando aqui Outras coisas E vou colocando Esse daqui Esse daqui Esse daqui Entendeu? Então Aí eu vou montando Tudo Tudo Na quinta-feira Que vai estar Tudo organizado Eu vou mostrar Pra vocês Na quinta Na sexta de manhã Eu não sei muito bem Porque amanhã Eu vou buscar a mesa Que eu comprei Vou amanhã Tenho um dentista Vou amanhã O preto E também Eu vou comprar Os potinhos Eu não sei Que eu não sei o nome Não é potinho Que fala Mas eu não sei o nome Pra mim Colocar esses batons Colocar essas coisas Pra ficar bonitinho Tem que procurar uma cor Que combina com a loja Pra ficar Uma cor só Aí eu treino Tudo aqui Certinho Pra vocês também E eu acredito Que o vídeo Vai ser Na quinta-feira Na quinta-feira Porque eu já vou abrir Para os meus clientes Também Aqui do YouTube Que eu vou deixar O número da loja Aqui pros clientes Entrarem em contato Lembrando Para os clientes Em contato Em contato Porque é o número da loja Não é o número Que eu respondo Então É o número É o número da loja Não é o número Que eu fico Então É apenas para cliente Eu vou deixar aqui Porque se o cliente Quiser alguma coisa Já entra em contato Aqui o número da loja Que fica mais fácil Aí Eu já faço o pagamento Já reservo Que eu também envio Pelos correios Então se você Que está assistindo O vídeo aqui hoje Quiser ver alguma coisa Do bazar Na quinta e na sexta Fiquem atentos Que eu não lembro Não sei se eu vou deixar Na sexta-feira de manhã Ou na quinta-feira À tarde O vídeo aqui Com o número da loja Mostrando todos Os produtos do bazar Aí se você tiver interesse É só entrar em contato No número da loja Que eu vou deixar aí Eu não vou deixar o link Do grupo aqui Para o pessoal entrar Senão vai muita gente Querer entrar Gente que não é Consultor Ou que não é cliente Que são consultores E vai sobrecarregar o grupo aqui Aí eu não vou conseguir Atender os meus clientes Que vai ficar pessoas Vai ficar consultores Pessoas que não vai comprar o produto Aí vai fechar o grupo Vai limitar a quantidade de pessoas E eu não vou conseguir Atender todo mundo Então eu vou deixar O número da loja Para os clientes Entrarem em contato Aí eu já coloco no grupo No Como eu falo assim No grupo aqui Mais fácil Eu vou deixar o número aqui hoje No primeiro comentário fixado aqui Você é meu cliente Se quiser alguma coisa Entre em contato No número da loja aqui Que eu pegue Adiciono no grupo Mas com certeza Que vai ser Eu vou ver Se é cliente mesmo Eu Ou a moça aqui Vai ver se é cliente mesmo Se não é consultor Porque Ou se for um consultor Que quiser comprar alguma coisa Aí sim Mas só para ficar no grupo Aí não vai ter como Por quê Porque o grupo É apenas para clientes Ok Então Espero que vocês tenham entendido Gostado De isso daqui Amanhã teremos mais vídeo Vou explicar Ok Que eu vou explicar mais um pouquinho Sobre esse bazar Que eu estou fazendo E também explicar um pouquinho mais O bazar também É Tem o intuito De eu comprar as coisas Agora para o dia dos pais Se eu quero comprar Umas coisas diferentes Eu acredito que eu vou conseguir comprar Eu não sei Que minha cidade vizinha Está Está meio fechada as coisas Então Aí eu não sei se eu vou conseguir Mas o intuito do bazar também é isso É GVG planejando para o dia dos pais Ok Então muito obrigado a vocês todos Que assistiram até aqui Um beijo no coração de vocês todos Tchau Tchau E até a próxima